Fala aí pessoal, aqui é o Rennery Alves, com mais um vídeo pra vocês, hoje vamos jogar The Sims 4, lançado em 2014, eu vim adquirir esse game aí, há esses tempos atrás, né? Então, é isso aí. Vamos lá, peraí, vou criar, vamos criar aqui uma nova família, vou fazer o do início aqui, vou criar um hominho, um carinha, um jovem, como vocês quiserem chamar, deixa eu, opções de jogo aqui, deixa eu diminuir um pouco, ó. Música Deixa eu diminuir um pouquinho a musiquinha aqui. Beleza, deixa eu em 50%. Vamos vir aqui. Vamos começar pelo... por mim. The Sims 4 é muito bacana, nossa, muito bom mesmo. Pessoal, se o áudio estiver ruim aí, me desculpe, mas o meu... a minha mesinha ontem fiquei o dia inteiro fazendo gravações, pra quem não sabe, aqui na minha cidade eu faço alguns trampos de... De captura de... De... De som, de... De... De alguns áudios aí, dos colega meu que canta e tal. Então, ontem eu fiquei fazendo alguns testes aí, qualizando aí no programa, mexendo no programa e acabei... A mesinha acabou, parou... parou de funcionar, né. No caso foi a fonte, acho que ficou muito tempo ligado, alguma coisa deu ali. E ela... Aconteceu isso. Mas... Espero aí que eu resolvesse semana, né. Vamos vir aqui... Cabelo... Cabelinho... Vem aqui castanho... Oh, tá muito bem sudo, hein mano. Esse cara aqui tá muito bem sudo, hein. Nossa... Que bocão, gente. Ah, boquinha, boquinha. Ó, hoje é boquinha. Hoje é boquinha. Ó, dá pra fazer dublagem aqui, ó. Que boca feia, gente. Então, voltando aqui, vamos ver. Tá certo não, sem rosto não. Tá. Tem que ser um cara bem emagricelo. Tem que ser um cara bem emagricelão mesmo. Ó, esse cara é bombadão, hein. Tem que ser um cara bem emagricelão mesmo. Ó, esse cara é bombadão, hein. Bem emagricelão. Bem emagricelão. Um, vamos começar por etapas, vai. Aqui que eu cliquei aqui, apareceu uns outros negócios, então abaixa tudo isso aí, vamos ver aqui, o rosto, cor do cabelo já escolhemos, dentes, rosto, tom de pele, tá. Chapéus, cabelo, cabelo tá certo, onde tá o olho aqui que eu não, que eu não tô vendo o olho. Ah, aqui o olho, o olho não é azul, é castanho, ae, moclinho, tá. Ah, chato deles não né, vou escolher uns 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 mais daora. Vamos vindo aqui, vamos ver o tênis aqui que eu vou carçar, essa bota tem aqui, essa bota é muito feia, vamos ver o All Star. Tênis, ah é um All Starzinho, ficou bem ó, bem nerdão hein. Tira essa barbicha feia que ele tá, barbicha de bode. Que eu não gosto de barba, apesar que eu preciso raspar minha, hoje eu acho. Acho que eu preciso, é, acho que eu vou raspar hoje minha barba. Tô, então, fazer o que? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá parecido comigo mesmo? Que bonitinho. Ó o Dight Fader. Tá parecido. 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 Vem aqui. Não quero colar. Vamos ver se tem alguns acessórios. Ficou muito zoado. Vamos ver aqui, é roupa formal, é roupa formal. Vamos lá. Ah, tá bonitinha assim mesmo, é? Roupa de esporte. Ah, tá legal. Roupa de banho. Nossa, que magreza, é assim mesmo, é eu mesmo. Aí, ó. Ah, brincando. Roupa de festa. Ah, tá parecendo um palhaço desse jeito, mano. Ah, vou trocar isso aí. Vestido? Tem vestido pra homem também? Roupa pra festas. Conjuntos. Ah, que bonitinha, ó. Tá parecendo formatura. Do segundo grau, ó. É esse mesmo, carinha. Uhul. Beleza, como que eu vou me chamar? Não, vamos escolher aqui o que ele vai ser. Vamos ver aqui. Conhecimento, é claro. Cérebro de nerd. Gênio da informática. Ó, que bacana. Vamos escolher. Gênio da informática. Que que é ele? Criativo. Genial. Pateta. Criativo. Ah. Nelstein. Amante da música. Geek. Ah. 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 Tá parecendo gente rica, mano. Materialista. Não. Bondoso. Maldoso. Maldoso. Não. Nada disso. Infantil. Não. Desajeitado. Adoro o ar livre. Não. Eu não gosto de ar livre. Vamos ver aqui. Perfeccionista. Devorador de livros. Gastronômico. Amante da arte. Ah. Vou colocar perfeccionista. Olha. Sim perfeito gente. Esse aqui vai ser bem sucedido na vida. Vamos lá. Como que ele vai se chamar. Agora vamos ver. Como vai ser o nome dele. Vamos ver. Como vai ser o nome dele. Vamos colocar aqui. Uzumaki. Nome de japonês. Uzumaki. Ah. Vamos colocar meu nome mesmo. Hanere. Alves. Da. Silva. Para quem não sabe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que que eu faço aqui. Eu faço. Uma. Uma. Outra. Vou fazer uma. Acrescitar assim da galeria. Jogar com a genética. Criar filhos. Pai e mãe desconhecidos. Filha aleatória. Não. Não quero filha não. Agora não. Acrescitar no novo sim. Nossa. Hihi. Não. Não quero filha não. Não quero filha não. E ai. Phila. Tu já tem cinquenta. Vamos ver aqui. Vamos pela base. Luxa. Hihi. Yambo aerugava. Hihiba hawa. Oufra. Phumida. Vneza canad. Pombepa alumbeck. Zafo. Up-Liba. Hihi. 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 Henae jeuun número. Ficou legal, Guno. Olá, Gorm. E um pedaço de preparação. Zambum e Inabash. Gerashi! Efe Tume! Pô, é que legal. Vamos ver aqui então. Um tom de pele. Muito branca. Tá parecendo a Albina, mano. Não, assim é Albina. É assim, será? Ou é assim? Pode ser assim, vai. É uma moça minha japonesa, parece. Um cara de velha. Ah! 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 Ah, que da hora, gente. Ah! Ah! é preciso puxar o negócio aqui vamo lá ai fiquei em forma vai deixa assim vamos ver o rosto Olho vai deixar azul mesmo aí Vou deixar azul Cabelos Cabelos cor de ouro Está cansada vai lá velho vamos lá tatuagens vamos fazer umas tatuagens vamos fazer umas tatuagens vamos fazer umas tatuagens não 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 nossa fica bacana caramba massa de golfinho na perna vamos tomar um pouco isso aqui deixa eu ver sobe um pouquinho aí vai ser bem magricelona também eu já tinha arrumado esse aqui tá muito feita não pode ser também tem muita talboa reta aqui também não dá certo também não é vamos lá que que é esse aqui vou escolher uma roupa uma roupa bacana vamos escolher uma jeans sapato muito feio escolher um o all-star o alostarzinho o alostar aqui feminino Tem não, gente Ah, não, ficou muito zoado Esse aqui, você não vai puxar o do Iron Maiden, mano Vamos resolver esse negócio aqui Olha bem, Rock'n'Roll E a cor desse cabelo aí, como que a gente vai deixar Beleza Não, assim não, assim não Vamos mudar as cores das tatuagens, vai, que eu não curti não Ah, deixa quieto Vamos lá O que que é isso aqui Ó, gente, dá até pra aumentar aqui também, ó Ficou muito feio, vamos Diminuir isso aqui Aí, vamos lá Beleza Vamos mudar esse óculos daqui, tá muito feio Bem geek mesmo, hein Vamos Vamos lá Tchau 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 E aí Vamos Vamos alterar a cor dos olhos Tchau 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 Caramba, como que altera mesmo isso aqui que eu não lembro? Detalhes da pele. Não, não quero com pinto. Dentes. Nossa, tentei isso também, gente. Maquiagem. Tentei isso também. Tentei isso também. Será que tem que tirar o óculos? Ah, deixa assim, mano. Não queria azul, mas beleza. Ae, pessoal. Minha família tá criada. Vai brincando. Tentei isso também. 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 Olha só. Já tá atualizado esse... Vamos colocar aqui. Vamos colocar ela diferente. Um pouquinho diferente do meu conhecimento. Não. Essa sim vai ser meio que... Não, atlética não. Vamos ver que conhecimento tem. Conhecimento, coisa nerd. Tá. É... Eu gosto de... Eu sim quero ser bom em muitas coisas de uma vez. Só a tentei isso. Comida. Natureza. Fortuna. Popularidade. Ela vai ser popular. Estrela de comédia. Grande festeira. Amiga do mundo. Não. Atlética. Comida. Gastronomia. Não. Conhecimento. Criatividade. Gênio musical. Família. Fortuna. Natureza. Ela vai ser pintora. Hum? Ativa. Ha! Pompira! Deixa eu ver o que mais. Cabeça quente? Não. Devoradora de livros. Bem balanceada. Amante da música. Que quer? Eleptomaníaca. Não. Não. Devoradora de livros. Materialista. Que que é isso aqui? Ciumento. Não. Evasiva. Solit... Solitária. Vamos colocar solitária. Tá. E agora como que eu faço? Hum. 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 Como que vai ser o nome? Hum. Hum. Que nome eu coloco? Qual o nome aleatório aqui vai? Diva. Simone. Cecília. Júlia. Marina. Mônica. Renata. Silvana. Simone. Dulce. Ana. Cláudia. Marina. Mônica. Márcia. Márcia. Dulce. Silmara. Sueli. Silvana. Emília. Cecília. O judici. O judici. O nome dela vai ser judici. A judici é da onde mesmo? Ah tá. É do The Walking Dead. A filha do... do... do Rick. judith braga judith silva a passou alvos ali eu nem vi all this ae judith alvitt que bonitinho então pessoal o vídeo vai ficando por aqui esse foi um vídeo mais pra falar pra mostrar mesmo a criação dos sims e vamos provavelmente mudar aqui em alguma casa vamos ver aqui uma casa que tem para nós comprar e depois eu vou fazer outro vídeo da gameplayzinha desse game eu não vou construir construir não acho que só vai ter lote para construir que coisa vamos morar aqui então né vamos morar aqui vai ter que fazer uma casa aí a gente faz uma casa então no próximo vídeo então é isso aí pessoal já vai deixando aqui like e se inscrever no canal para mais vídeos aí para receber e ativo no sininho para receber as notificações é claro nos meus vídeos tem muitos conteúdos aí tanto de entretenimento e de tecnologia para games então é isso aí pessoal falou até mais valeu até mais e let's bora e aí e aí E aí